Olá, nós vamos ensaiar o salmo do terceiro domínio do tempo comum do ano B, o salmo 25, em duas versões. A primeira versão da irmã Miriam Collier, a melodia é assim. Mostrai-me, ó Senhor, Vossos caminhos, Vossa verdade me oriente e me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, Vossos caminhos, Vossa verdade me oriente e me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, Vossos caminhos e fazei-me conhecer a Vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Mostrai-me, ó Senhor, Vossos caminhos, Vossa verdade me oriente e me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, Vossos caminhos, Vossa verdade me oriente e me conduza. A segunda versão do Padre José Weber. Mostrai-me, ó Senhor, Vossos caminhos, Vossa verdade me oriente e me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, Vossa verdade me oriente e me conduza. Fazem-me, ó Senhor, Vossa verdade me oriente e me conduza. Fazem-me conhecer a Vossa estrada, Vossa verdade me oriente e me conduza. Porque sois o Deus da minha salvação, porque sois o Deus da minha salvação. Mostrai-me, ó Senhor, Vossa verdade me oriente e me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, Vossos caminhos, Vossa verdade me oriente e me conduza. Vossa verdade me ouheure... Vossa verdade me oriente e me conduza. Vossa verdade me oriente e me conduz. Obrigado.